Ontem, ontem, era 21h43, acho que eu anotei aqui, 21h43, o Titio Rei publicou um tweet falando, prende, Daniel Silveira agora, já! E às 22h59, escrevi um post no blog, prende, prende, artigo 53, permite a prisão por crime flagrante por crime afiançável, ah, é que o Alexandre de Moraes te contou, não, não me contou, desculpe queridos, não me contou, você imagina esse ministro de Supremo, vai Oi Reinaldo, tudo bem? Olha, acabei de mandar prender um deputado, vai ser uma confusão, ah, brigado hein, Alexandre, oh, que bacana, não, eu não sabia, eu sei ler a lei, aí lendo a lei, não sei, não a lei, e sei reconhecer um crime quando está sendo cometido. Olha aqui, há algumas restrições que estão sendo feitas, inclusive por pessoas que eu respeito muito, sobre a flagrância do crime ou não, e eu já vou discutir aqui, porque eu acho que estão fazendo uma leitura errada do despacho do Alexandre, e nós, como sempre, vamos ao texto legal, não adianta, não vão me tirar disso, não. Agora, eu não estou entre aqueles que, em nome da defesa do Estado Democrático, de Direito, da Liberdade de Expressão, permite que fascistoides saiam por aí detonando o Estado de Direito e a Liberdade de Expressão. Eu não confundo liberdade de expressão com crime, porque é o caminho para confundir crime com liberdade de expressão, e eu não vou cair nessa cilada. Até porque essa gente costuma fazer essas coisas todas, se um dia chega ao poder, aquilo que nós permitimos que eles fizessem em nome da liberdade, eles vão usar para nos meter em cana, ou é a democracia que quer o deputado, ou ele não fez a defesa aberta da ditadura, inclusive com referências ao AI-5. Mas eu não quero ficar só nessa questão de proselitismo, legítima, política, correta. Eu vou querer ir para a lei da lei, se prepara aí, viu, vai bem, que vai ter, assim, código, já vai pôndo aí, vai bem, já vai botando o Código Penal, o Código de Processo Penal, vai, né? A Lei 7.170, que é a Lei de Segurança Nacional, que é outra coisa. Ah, estão usando a Lei de Segurança Nacional. A esquerda precisa parar de se arrepiar quando isso acontece. Com medo do quê? Porque vocês pretendem fazer alguma vez, alguma coisa parecida? Acho que não. A lei é ruim. Eu também quero mudar, já defendi a mudança aqui, vou pedir mudança. Enquanto não mudar, foi recepcionada pela Constituição. Até porque, se a gente não aceita a lei da ditadura, tem que rejeitar o Código Penal e o Código de Processo Penal que vieram lá do Estado Novo. A argumentação tem que ter coerência, senão começa a ficar uma coxa de retalhos. Um troço meramente oportunista. Sem ter um trecho lá do despacho do Alexandre que eu não gosto. Mas uma coisa é você falar assim, isso aqui não está bom aqui. Outra coisa é negar que tenha sido flagrante. Porque senão, então, a rede social nunca terá flagrante. E é preciso começar a ver que alguns crimes nascem no ambiente virtual e terminam na invasão do Capitólio. Oh! Dá para cair a ficha? Muito bem, esse deputado faz isso agora. Não acontece nada. O próximo deve fazer o quê para acontecer alguma coisa? Isso é liberdade de expressão. O que ele fez é liberdade de expressão? Dizer que ele sonha com o ministro apanhando na rua? Surra de gato morto até miar. E não só você, Fachin. Os onze. Tem de ser substituídos agora. incitando a população a impedir o livre funcionamento do Supremo. Incitando o confronto com as forças armadas. Eu já vou chegar lá. Eu tenho uma proposta alternativa à Lei de Segurança Nacional. Que se vote logo, aliás. A questão está aí. Que se vote logo. Até não. Você não pode permitir que um cara faça essas coisas. porque ele destrói a liberdade de expressão confundindo-a com crime. Não é porque eu tenho um governo que confunde crime com liberdade de expressão que eu vou confundir liberdade de expressão com crime e também o contrário. Vamos sentar. Vamos botar esse debate no lugar. Está todo fora do lugar. Mas eu não quero aqui, insisto, ficar só nesse... Não. Eu quero ir para a lei. Vamos discutir. Ou será que porque o texto do flagrante precede as redes sociais então não se tem flagrante em rede social e, portanto, pode tudo? Pode tudo? Eu acho curioso que as pessoas às vezes opinem e não submetam a sua própria opinião opinião que eu chamo teste de estresse. Vem cá. Senhores deputados e senadores que estão dizendo que aquilo não é flagrante. Se um membro de um grupo terrorista filma o assassinato de alguém a pessoa está sendo morta ali põe nas redes sociais ele acaba de pôr nas redes sociais e imediatamente o poder público inicia uma caçada para chegar a esse vagabundo é flagrante ou não? É flagrante ou não é? Ah, não! É que foi só um ataque ao ministro ele só queria esfregar a cara do ministro no chão. Ele só queria fechar o Supremo. Isto que eu perguntei é flagrante ou não é? O vídeo sai imediatamente a autoridade vê inicia a perseguição é flagrante ou não é? Ah, mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Você quer selecionar os crimes que dão flagrante distingui-los daqueles que não dão flagrante? Cuidado! A argumentação tem que ter coerência tem que ter interesa. Ele tinha acabado de botar aquela porcaria no ar quando o Alexandre Moraes decidiu decretar a prisão dele. Flagrante, arreganhado, arregaçado. Não sei se a prisão vai ser mantida ou não. Sei que ele não sairá impune, o que já é muito bom. De algum modo. Agora, que se pense bem. Eu vi o senador Alessandro Vieira mais uma vez Alexandre de Moraes rasgando. E esse sujeito que é posado e progressista é um lavajatista, né? Eu não espero de um lavajatista que entenda o que é lei. Responda aí, senador. Um grupo terrorista que filme um assassinato coloque no ar e se inicia a perseguição considera-se flagrante ou não, senhor? E aí vem outras cascatas flagrante 24 horas. Alguém poderia me dizer em que lei está isso? Hein? Que lei que está 24 horas? 24 horas para mim é nome de seriado. Aliás, eu tenho todos. Jack Bauer, né? O tempo que tinha CD. É nome de seriado 24 horas. Sabe o que é, Ovaibene? Estão confundindo o artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Entra aí no 306. Artigo 306. Acho que é 306. Está aqui. É esse que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada? É esse? Isso. Em 24 horas. Em até 24 horas após a realização da prisão. Isso mesmo. Não confundam alhos com bugalhos. A vida, a prisão, a comunicação tem que ser em 24 horas. Não existe tempo de flagrante. Não existe tempo de flagrante. E agora nós vamos partir com o 302 do Código de Processo Penal que cuida da flagrância. Se alguém encontrar 24 horas, 72 horas, 48 horas, 800 horas, me diga, porque é um Código de Processo Penal revisto por alguém. Não é o que temos. O que está escrito aí sobre flagrante? Considera-se em flagrante delito quem está cometendo infração penal acaba... Então vamos lá. Vamos por itens dar umas pausas. Quem está cometendo? Peguei com a boca na botija. Flagrante. Está aqui. Clássico. Esse é o clássico. Acaba de cometê-la. Acaba de cometê-la. É perseguido... Matei isso aí correndo e fui pego pela polícia. Flagrante. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Ah! Logo após. Logo após. Alguém se deu conta de que o crime do Daniel Silveira sem ir para a rede não é crime? Eu, Reinaldo Azevedo, tenho um ataque de loucura aqui e digo vou agora tomar o poder, vou invadir os quartéis, matarei todos os generais e depois matarei os ministros do Supremo e depois matarei o presidente da República e depois vou acabar com, sei lá, invento coisa aí com comida japonesa, com bolero de Ravel e tudo que eu não gosto. Comida japonesa eu sei que tem gente que gosta. Manda para cá. Eu posso gravar isso aqui. E vou acabar com o Botafogo e com... Não, não, não. Gravo e deixo aqui. mesmo que um dia alguém por qualquer razão meu celular caia nas mãos de alguém e a coisa está lá não é nada aquilo. Agora, se eu pego aquele e boto nas redes sociais o meu crime só se consuma quando ele vai para a rede, porra. O que que há? quem tomou a decisão consciente e clara de botar na rede social? Ele fez aquilo para que os outros vissem. E aí não é flagrante? Vocês estão de brincadeira. É uma piada. Mas termina aí o negócio porque depois eu quero falar de uma passagem do despacho do Alexandre com a qual eu também não concordo porque eu acho que precisa ficar mais claro. Vai. E tem mais uma hipótese quando é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Bom, o vídeo é dele, tá com a cara dele. No despacho do Alexandre ele fala ali do vídeo que está no ar e que aquilo coloca numa situação de flagrância permanente. É isso que está deixando algumas pessoas assim. O que é flagrância permanente? Inclusive um amigo meu excelente com quem eu tenho aprendido muito, um jurista lá do topo. digamos que eu grave um troço, fique três anos no ar, três meses e só depois alguém cisme que eu estou cometendo um crime grave ali. Essa passagem da decisão do Alexandre pode sugerir que então esse flagrante continua. Eu sinceramente acho que não. mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Tá. Ah não, é que, veja só, uma coisa é discutir o flagrante, outra coisa é você falar que você acha que aquele crime grave o bastante para... Bom, aí é outra discordância. Insisto. Foi para o ar, inicia-se a perseguição, está em flagrante. se você tem alguma dúvida sobre a forma, troca aqueles crimes por degolar e botar no ar. O exemplo que eu dei. Agora, você pode achar que aqueles crimes que... Você pode achar que pedir o fechamento do Supremo, pregar golpe de Estado junto com a defesa do AI-5, que ameaçar ministros com surra no meio da rua e tal, você pode achar que isso não é grave. Você pode achar que isso não é grave. Você acha que isso não é grave? Aí eu não tenho muito o que fazer com você. A não ser pedir para você comer grama porque aqui não tem. Vai onde tem. E sim, ainda vou falar da Lei de Segurança Nacional. Aliás, vou falar já porque depois facilita o vídeo. Tem que ficar muito longo. Ah, não! Também evocou a Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170. sim da ditadura, recepcionada pela Constituição. Mas o Código Penal também é, o Código de Processo Penal também é, mas é que vem lá do Estado Novo, que também era ditadura. Ou não era? Eu defendo a substituição da Lei de Segurança Nacional pela Lei de Defesa do Estado Democrático, já disse aqui. Tem um projeto do deputado Paulo Teixeira, criado a partir de uma reunião de juristas, liderado pelo Pedro Serrano e eu defendo esse texto. Enquanto não há esse texto, o senhor Daniel Silveira incorreu no artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, que diz o quê? Vais bem. Tentar impedir com o emprego da violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Não? Não fez isso, não? Combinado com o artigo 23. O que diz o artigo 23? Fala sobre incitação, incitar a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis, a luta com violência entre as classes sociais ou a prática de qualquer dos crimes previstos nessa lei. É aí que a esquerda se arrepia. Ai, pode servir para pegar a gente. Quando servir para pegar a gente, não vamos conversar. Até lá, deixar um fascistóide desse a solta porque nós não usamos a Lei de Segurança Nacional. Olha, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Vocês querem o quê? Dar tiro no pé? Querem esperar que gente como ele dê um tiro na sua cabeça? Porque é o que acontece se puder. Existe um limite para o ridículo. Sim, eu sou favorável à substituição dessa lei. Porque ela tem sido usada, inclusive, pelo governo para perseguir opinião. Aquilo ali não é opinião. Ah, então a imunidade parlamentar. O artigo 53 garante a imunidade parlamentar. Então a imunidade pode tudo. Não. Pode tudo? Vamos fazer um teste de estresse com a imunidade parlamentar? Fazer defesa aberta da pedofilia, por exemplo, que tal? Pode tudo? Fazer defesa aberta lá na Câmara da Luta Armada e dizer que todo mundo tem que se armar e o negócio é o seguinte, tem que se armar, invadir quartel e matar todo mundo que está lá dentro. Viva a liberdade de expressão. Pode? O Supremo já disse que não pode. Jair Bolsonaro é réu duas vezes na primeira turma por apologia do estupro e por injúria. Uma ação a pedido da PGR e outra numa queixa crime da deputada Rosário, como é que é o prenome? Maria do Rosário. Maria do Rosário. Da deputada Maria do Rosário, quando ele disse em entrevista eu não estupraria porque ela é muito, ela não merece porque ela é muito feia. A primeira, a defesa do então deputado disse, não, liberdade de expressão, artigo 53, imunidade. os ministros falaram não, imunidade para crime não. Se não, em nome da imunidade você pode qualquer coisa. Imunidade não é Deus, nem para quem acredita nele. De novo, submeta a sua opinião a um teste de estresse para não ficar discutindo nas nuvens. Sim, eu acho que a questão da flagrância em caso de vídeos nós temos e discutiu o alcance disso. Neste caso, o flagrante é escancarado. Escancará. Se vai ser mantido preso ou não, não sei. Se vai ficar solto para ele depois fazer proselitismo, uma coisa eu sei. Se o Arthur Lira não tomar pulso desse negócio, acabou a sua presidência, bicho. Acabou a sua presidência. e quantas vezes deputados e senadores e quem quer que seja praticarem atos dessa natureza que o Supremo não tem a menor dúvida de mandar prender. não tem a menor dúvida. 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 não tem a menor dúvida.